Olá a todos vocês, eu sou a professora Nazária Ribeiro, professora de gestão de marketing e saúde da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. E eu estou aqui para convidar você que é gestor, ou gostaria de ser um gestor, da área de saúde em Manaus. Eu acabei de voltar daí, tem duas semanas, eu ministrei o meu módulo para a turma e você ainda pode fazer parte dessa turma. Estamos entrando no terceiro módulo e você ainda pode entrar. A turma é maravilhosa, pessoas incríveis, profissionais super gabaritados aí na sua cidade. E eu acho que você vai gostar de fazer parte dessa turma. Vamos lá pessoal, se você quer alguma informação, entre no site centrofgv.com.br ou pelo e-mail manaus.centrofgv.com.br Espero ter você na próxima turma e até lá!